Após anos de batalha judicial, Alberto II da Bélgica reconheceu a paternidade de Delphine Boel. Em comunicado, esclarece-se que as conclusões científicas indicam que o antigo rei belga que abdicou do trono em 2013 por motivos de saúde é o pai biológico da escultora. Alberto II acabou por concordar no ano passado fazer um teste de ADN. Tal como todas as outras crianças, ela tem direito à reivindicação legal dos direitos sucessórios, quando se tornar aplicável. O Tribunal de Recurso reconheceu essa paternidade. Tecnicamente ainda é necessária uma ordem do tribunal, mas de facto, no momento da sucessão, ela terá direito a reivindicar os mesmos direitos que os outros três filhos do rei Alberto. Os rumores da ligação entre Alberto II e a mãe de Boel, mulher de um industrial, existiam há anos. A revelação de que o rei poderia ter tido um filho com ela foi feita quando uma biografia da esposa de Alberto II, a rainha Paola, foi publicada em 1999.